Arco Verde ganhou o espaço Mariana Lins, terapias do bem-estar. É um espaço que valoriza a saúde, o bem-estar e os cuidados com a beleza. Oferecendo a mais alta qualidade em tratamentos de estética facial e corporal, para que você se sinta cada vez melhor e mais bonita. Aqui você encontra um ambiente agradável e confortável, cuidadosamente preparado com muito carinho e respeito para que você se sinta muito bem recebida. O atendimento é personalizado e privativo, priorizando sempre a segurança e a higiene dos clientes. O meu nome é Mariana Lins, eu sou terapeuta e acupunturista. Estou inaugurando o meu espaço hoje, aqui. A gente está focando na saúde e no bem-estar. O foco principal do espaço é atender o cliente como um todo, cuidando das suas emoções e do seu corpo. Minha ideia, a princípio, era somente acupuntura, porém, eu saí abrangendo também, além da acupuntura sistêmica, para acupuntura estética, estética facial e estética corporal. E para aliar a esses tratamentos, eu montei uma equipe com um personal trainer, que é Igor Lins, que ele vai fazer consultoria presencial aqui no consultório. E a nutricionista Mariana Queiroz, que vai completar essa parte estética que eu falei, aliando a dieta aos tratamentos. Então, serão oferecidos aqui no consultório tratamentos de bem-estar, massagem terapêutica também, acupuntura, ventosa terapia, acompanhamento nutricional e personal trainer. Bem, a acupuntura, qualquer pessoa pode fazer. Na realidade, as contraindicações são mínimas, de criança até idoso. O grande benefício da acupuntura é que é uma terapia praticamente indolor e que é um benefício importantíssimo, que é a analgesia. A acupuntura é muito bom para a dor, além também de ótimos resultados com tratamento nas emoções, tipo depressão, insônia. E também estamos trazendo uma novidade de colorimetria. Nós vamos ter esse serviço aqui no consultório. Luana Carvalho vem atender aqui duas vezes no mês, trazendo esse serviço super diferente, que está super na moda também. É um autoconhecimento, ela te ajuda a se conhecer melhor, o que combina com você e ainda faz um detox no teu guarda-roupa. Convido a todos para virem conhecer o nosso espaço. Ele foi idealizado para receber todo mundo, com muito carinho, e para vocês se sentirem em casa. O bem-estar que é sobrando. A gente está situado na Rua Prudente de Moraes, número 157, no primeiro andar. É a Rua da Antiga Gaúcha. Para falar com a gente, você pode tanto ligar, quanto mandar WhatsApp no telefone 877-991-17-1709. Também convido para vocês curtirem as nossas redes sociais, e ficarem por dentro de todas as novidades que vêm aí pela frente. É o nosso Instagram e Facebook, o mesmo nome, Mariana Lins Terapias. Sou Mariana Queiroz, nutricionista. Sou integrante aqui de Mariana Lins, do grupo de Mariana Lins, com muito prazer. E juntamente com ela e outros profissionais, a gente vai trabalhar nessa pandemia, ajudando vocês que estão sedentários, que estão precisando emagrecer, a conseguir encontrar o foco de vocês. Então, com a nutrição diferenciada, com a nutrição humanizada, estou aqui para ajudar nisso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto